Mais de 6 mil denúncias e todos os dias nós temos equipes destinadas a essa orientação aos nossos munícipes aqui de Vila Velha. O senhor me disse que a guarda não tem o poder de multar e nem notificar o comerciante, né? Por exemplo, o que vocês estão fazendo na rua, se é para estar em isolamento social? A gente está mostrando para a população que ela não está respeitando o isolamento social. Pois é, nós também estamos trabalhando, se é isolamento social, por que vocês não estão na rua? Porque o nosso trabalho é essencial, passar informação para a população. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Fabíola, daqui com você. É, até mesmo se essa senhora quiser dar entrevista, falar para a gente o que ela gostaria também, né, Leandro? Daqui a pouco a gente volta, sim, com outras informações que estão com você. Obrigada.